E RBR3, as ordinárias de RB Brasil Resseguros. Bem-vindos, amigos, ao nosso vídeo semanal de análise técnica e gráfica das ações de RBR3. E você, meu amigo, está na ponta comprada ou na ponta vendida, hein? Tem muita gente ganhando dinheiro com aluguel de RBR3. A gente vai comentar um pouco nesse vídeo também, ok? Você está no canal Milhão, aqui nós falamos de Bolsa de Valores, falamos de análise técnica e gráfica, mas que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana temos vídeos sobre RBR3 e todo dia temos vídeos sobre análise técnica e gráfica de outros papéis negociados na B3. Mas esse vídeo aqui, amigos, é sobre RBR3, que fechou o pregão de hoje, aliás, estamos no meio do after e está cotada, neste momento, a R$ 7,19. A queda na semana foi de 11,2%. Na terça e quarta-feira esses papéis desvalorizaram 25,5% em apenas dois pregões. Foi a vez da ponta vendida, mas na quinta-feira os papéis valorizaram 20,2%. Foi a vez da ponta comprada, então, nesta gangorra, nesta verdadeira montanha russa, então. Hoje terminou desvalorizada, então está terminando em 7,5% negativa. E a intenção aqui do canal Milhão é demonstrar como análise técnica e gráfica pode ajudar a você se proteger de grandes oscilações do mercado no médio prazo no swing trade, uma vez que o canal Milhão é um canal de swing trade, ok? Vamos para o vídeo, então, meus amigos. 9 de outubro de 2020, finalmente chegou o final de semana para realizarmos o nosso estudo técnico, a nossa análise gráfica e técnica de RBR3, as ações ordinárias de RB Brasil Resseguros. A pergunta agora, amigo, não é nem se você tem essa ação, mas eu gostaria que você postasse nos comentários se você está na ponta comprada ou na ponta vendida, ok? Muita gente operando descoberto nela, fechando operação no dia, fazendo recompra no dia, outros alugando o papel, vejam só que esse papel tem uma taxa de 37% ao ano para a taxa de aluguel, então começou a ficar atrativo alugar IRBR3, para quem está no longo prazo, e também tem muita gente operando comprado nela, então a intenção é atualizá-los com relação à nossa análise técnica e gráfica semanal, pensando no swing trade, é claro, porque o canal Milhão opera dentro da semana, dentro de semanas ou dentro de poucos meses, essas oscilações pontuais para nós são importantes, principalmente para o swing trade, ok? Nesta semana aqui o menino falou para mim assim, as ações IRBR3 não seguem análise técnica, e eu pensei, eu refleti, eu respondi o seguinte para ele, é claro que não segue análise técnica, nós é que perseguimos a IRBR3, porque tudo o que aconteceu com o IRBR3 durante a semana, eu vou pegar os reflexos aqui na análise técnica e gráfica, não é mesmo? Se a ação é tão boa, por que não ficou em R$100,00 então? E se a ação é tão ruim, por que ela não chegou a zero, então? Porque ela obedece níveis de precificação, equilíbrios entre oferta e demanda, que nós captamos através da análise de suporte e resistência, tão simples quanto, meus amigos do milhão. Mas vamos lá, meus amigos, a intenção desse vídeo aqui principalmente é elucidá-los sobre a importância da análise técnica, principalmente para a proteção do seu capital quando existem grandes oscilações no mercado, como foi o caso do ocorrido essa semana aqui em IRBR3, e que nós captamos através de padrões gráficos e de indicadores técnicos. Eu vou começar a explicar com muita tranquilidade cada um deles para vocês, ok? Então o que acontece, amigos? Via de regra agora, apesar desse aumento, desse boom de volume de negociação aqui, o viés agora é de baixa, ok? E eu vou explicar para vocês, em termos gráficos, por que o viés é de baixa. Vejam só que aqui existe um padrão, que inclusive até o Investing.com colocou esse pezinho aqui, que é um padrão, de nome engolfo de baixa. Vejam só que quando esse padrão acontece no final de uma tendência de alta, você tem que se desfazer do seu papel se você estiver operando no swing trade, ok? Vejam só que quem pegou essa infecção de preços aqui pela análise gráfica, faturou um dia, dois dias, três dias, quatro, cinco, seis, sete, oito, um equilíbrio, nove dias. Depois veio esse padrão aqui de nome engolfo de baixa. O que você teria que ter feito, então, assim que o engolfo estivesse formando aqui, já abaixo da mínima do candle anterior? Colocar para vender as suas ações no swing trade demorou, meus amigos, por alguns motivos. Quais motivos? Primeiro, a formação de um padrão baixista de nome engolfo de baixa. Segundo motivo, vou desenhar para vocês aqui na tela rapidamente aqui, quebra da LTA por um tremendo de um candle vermelho, meus amigos. Não é o que ocorreu? A quebra da LTA por um padrão vermelho que superou 20%? Aí a pergunta que eu faço para quem entende de análise técnica ou para quem opera em análise técnica. Quando fez o engolfo aqui, começou a formar o engolfo aqui, a partir do momento que houve a quebra da LTA e a quebra desta mínima do candle anterior, é posição de venda. É tchau IRBR. Nós estamos trabalhando no swing trade, operando no swing trade. Mas beleza, então. Se vocês forem ver aí a mínima que o papel fez aqui na semana, essa linha laranja, vejam que não existe coincidência na análise técnica. Ele foi buscar aqui aos arredores desta mínima aqui e deste fundo aqui também. Não é muita coincidência, meus amigos? E lá em cima, quando ele foi lá para cima, ele veio buscar essa resistência aqui. Três candles aqui, três aberturas consecutivas, ele foi buscar aqui. Então o preço atualmente está preso entre R$ 6,36 e R$ 8,89. Mas de IRBR3 e do posicionamento dos investidores, tanto da ponta comprada quanto da ponta vendida, de fato surpreenderem, saibam vocês que neste movimento que parece ser caótico, existe uma grande lógica no mercado que pode sim ser pega na análise técnica e gráfica. Como eu disse para vocês que o movimento agora é baixista, então o que passa a ser importante a partir da semana que vem é esse suporte na casa de R$ 6,36 e mais aqui para baixo um outro suporte que é a mínima histórica do papel na casa de R$ 5,32. Tem que ficar esperto então com esses dois suportes aqui para a semana que vem. E agora vamos para a análise técnica. Então, que eu quero passar alguns conceitos de análise técnica para vocês também. Então, meus amigos, eu tenho o OBV na tela e o OBV está apontando para baixo agora. Então, se alguém aí está pensando em fazer uma compra em IRBR3 pensando que está barato, atenção então, porque o barato pode ficar muito mais barato, ok? Porque o viés é de baixa até que nos provem o contrário. O OBV apontado para baixo. Vamos para o momentum agora. O momentum também é um outro indicador que começa a apontar para baixo e quando ele aponta para baixo o recado dele é o seguinte. Vai se posicionar na ponta de compra? Aguarde então eu apontar para cima. Estou apontando para baixo, então a intenção aqui do momento é nos mostrar que a possibilidade de um revés no sentido de desvalorização de IRBR3 IRBR3 na semana que vem é válido. Amigos, eu tenho índice de força relativa na tela e ele deu um show de análise técnica nesta análise de IRBR3. Vejam só que o indicador índice de força relativa eu costumo usá-lo apenas para tentar pegar divergências entre gráfico de preço e o próprio indicador. Porque para o swing trade ele costuma dar muito poucos sinais de entrada e saída mais dessa vez aqui. Ele deu, na verdade, não foi um sinal de entrada e um sinal de saída. Ele deu, na verdade, uma lição de entrada e uma lição de saída. Vejam só. Ele entrou aqui com sua linha na região de sobrevenda abaixo do 30 e ele cruzou de baixo para cima o nível de 30 colocando os investidores de swing trade dentro da operação IRBR3 bem aqui neste engolfo de alta diga-se de passagem. Beleza, então. Os investidores de swing trade entraram com tudo nessa ação, então. Veja o que aconteceu aqui em cima, amigos. Ele entrou na região sobrecomprada e a hora que ele despencou de cima para baixo aqui o limite de 70 do indicador ele disse o seguinte moçada do swing trade cai fora que vai desabar o preço ou que vai cair o preço porque a LTB vai ser rompida. Então, o IFR antecipou uma tendência de queda bem neste candle verde aqui onde todo mundo estava feliz ainda, amigos. olha só que interessante. Agora ele está neutro, não está dizendo nada mas também, vamos dizer, hein? Ele está descansando porque ele trabalhou bastante ajudando nós, investidores de swing trade então, que essa galera de swing trade faturou aí uma bela porcentagem em 10 dias de pregão em duas semanas fechada a perna de alta foi de 5 reais e 32 centavos até 8 reais e 89 centavos ou nos seus arredores, né? Porque muita gente se desfez do papel aqui embaixo, né? Ou mesmo no rompimento da LTB Então, o IFR estava sumido ausente das análises técnicas e gráficas de IRBR3 mas apareceu na hora certa, hein, amigos? Agora encontra-se neutro o negócio, então, é avaliarmos MACD e estocástico Será que ele deu também umas dicas antecipadas para os investidores de IRBR3 no swing trade? Vamos ver agora, amigos. Meus amigos, eu dei um zoom aqui no MACD para mostrar para vocês o ponto exato de compra de sinal de compra que o MACD deu em IRBR3 acho que vocês estão lembrados que foi mostrado há dois vídeos atrás na análise técnica e gráfica de IRBR3 e o sinal de venda foi bem aqui quando o histograma MACD começou a diminuir que foi exatamente na terça-feira, então bem no dia desse pregão com queda intensa os investidores de swing trade de IRBR3 que estiveram o dia todo, então para se posicionar vendendo suas ações, meus amigos vamos ver o estocástico, então vejam que para a análise do estocástico em IRBR3 as ações ordinárias de IRBR Brasil Resseguros eu tracei também duas linhas verticais de cor preta para indicar o ponto exato que ele sinalizou uma compra que foi um pouco atrasado com relação aos indicadores anteriores principalmente MACD e IFR e o sinal de venda dele também foi nesse candle vermelho aqui da terça-feira passada, então quando sua linha vermelha cruzou de cima para baixo o limite de 80 aqui do indicador que é o sinal de venda para o swing trade e nesse momento ele encontra-se neutro então quem pensa em entrar em IRBR3 vai ter que esperar um pouquinho se quiser entrar pela análise técnica ou mesmo pela análise gráfica porque aqui não temos nenhuma figura gráfica de entrada e também nos indicadores não há nenhuma possibilidade de entrada ou sinal de entrada por esses cinco indicadores que nós analisamos e eu estou muito curioso para saber quem está alugado quem está na ponta vendida e quem está ainda na ponta comprada meus amigos por favor postem nos comentários que estamos muito curiosos aqui no canal Milhão ok? e enquanto isso os investidores de longo prazo ficam aguardando esse embrólio todo aí eu lembro vocês aqui que IRBR3 no longo prazo num passado recente era só alegria amigos vejam só isso aqui que beleza de gráfico aí veio todas essas histórias aí que estão na mídia e vejam só que o papel agora é só no sobe e desce agora é na montanha russa gratidão amigos se não são inscritos no canal por favor se inscreva no canal ative o sininho de notificações abraço amigos até a semana que vem com mais novidades é claro é claro Tchau.